Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Hoje o que a gente vai fazer? Replantio dessa estaquias gigante, né? Porque já estão assim, tem umas que estão até murchando já, olha só gente, precisando de um novo pote. Com certeza o caldex entrou, por isso que eu não gosto muito de colocar minhas rosas desertas em taças assim. Eu gosto mais daquele jeito arredondado embaixo, por quê? Porque acontece delas ficarem bicudinhas. Até mostrei um vídeo na casa da minha irmã Lindalva, né? Mostrando que os vasos dela eram assim e por causa disso a raiz, né? O caldex da rosa do deserto, nesse caso aqui, quando a batata, né? Que minha mãe chama de batata, fica assim. Na verdade é pincel do caldex, que a gente chama, mas quando a batata tá assim, né? Ele vai puxando pra baixo, vai crescendo pra baixo e aí ele fica bicudinho, não fica um caldex, né? Uma batata arredondada e sim comprida e eu não gosto. Então eu vou estar colocando aí nesses vasos que eu já até coloquei aqui, arrumadinho, nesses vasos gigantes, né? Bem grande mesmo. Por quê? Porque são estaquias minhas aqui, né? Maravilhosas, que eu adoro. Eu amo mexer com essas estaquias, gente. E eu fiz nelas muitos enxergos. E um deles tá aqui, essa Golden Fly, maravilhosa, com esse perfume incrível, tá? É um perfume assim, que é realmente maravilhoso, viu? Muito, muito cheiroso mesmo. Quem tem as Golden Fly sabe que eu tô falando a verdade aí, né? Essa aqui é uma Kaledoscópio, olha só. Olha que Kaledoscópio linda! Maravilhosa. E tem outras plantas também que eu coloquei. Eu não coloquei só um tipo de enxerto nessas galhas, né? E aqui eu coloquei a Purple Blue. Maravilhosa essa Purple Blue também, viu? Coloquei variados enxertos, né? Nessas galhas aí que vocês estão vendo. E agora eu vou fazer o replantio dela, né? Pegar elas, tirar daqui e colocar pra lá. Porque esse substrato já não está fazendo muito bem pra elas. E elas também cresceram muito, né? E pra elas desenvolver melhor, tá vendo? Às vezes tem gente... Ju, por que que as minhas folhinhas tá assim? Muitas das vezes por falta de adubo, tá? Tem muitas razões. Não é só uma razão que a sua planta fica assim. São muitos os motivos, né? E nesse caso aqui, o adubo... Realmente eu não tô colocando um adubo nela. Então, como eu disse, pode ser muitos fatores, né? Que leva as rosas do deserto a ficar assim. Nesse caso aqui também, viu? Pode ser com chonilhas de raiz. Que eu acredito, assim, que também tá ajudando a deixar esses... Substrato ainda mais... Substrato não. Esse caldex com essa aparência feia de muxo, assim... Muitas das vezes é o quê? Conchonilha de raiz. Eu sempre falo isso, assim, em alguns vídeos que eu falo. Mas outras vezes também... Quando a sua rosa do deserto tá ficando muxa ou com as folhas feias, assim... Eu aconselho, normalmente, tirar aquela rosa do deserto do substrato. Você tá entendendo? Tirar ela do substrato e dar uma olhadinha pra ver o que que tá acontecendo. Porque, olha só, gente. Que coisa mais linda do mundo, né? Essa golden fine. Igual eu falei aqui, tem essa caledoscópio dobrada. Muito bonita, né? A caledoscópio. E o que que vai acontecer agora? Vai ajudar a desabrochar ainda mais, né? Essas rosas do deserto. Por isso que eu vi que não estava abrindo as folhas, as flores também estavam nascendo. Isso aqui, normalmente, essas estaquinhas que eu tenho aqui em casa, que eu fiz esses enxertos, normalmente enchem de flores. Muita floração. Então, eu vou estar fazendo aí o replantio dessas estacas hoje com vocês, né? Elas são bem grandes mesmo. Não são pequenininhas, não. Olha só. Pra vocês terem uma ideia. Eu tô pegando pra vocês verem o quanto... Essa aqui tá até meia murcha, gente. Olha, é isso aí. Eu vou começar aqui agora, né? A fazer o replantio delas, né? E espero que vocês gostem, né? Mais um vídeo aí pro nosso canal. Juliana Silva, rosas do deserto. Eu vou pedir aqui uma ajuda do cameraman, porque eu vou estar tirando elas aqui de dentro. Olha só. E olha aí a quantidade de conchonilha de raiz. O que que eu vou fazer nesse caso? Não dá pra tirar toda a conchonilha de raiz, devido... Eu irá tirar também bastante das raízes de alimentação dessa planta. Tá vendo aí o quanto de conchonilha de raiz? Como eu... Aliás, é, conchonilha de raiz, gente. Porque tem algumas conchonilhas que ficam aéreas também nas nossas plantas, né? Olha só o que que eu vou fazer agora. Coloquei aqui... É, eu acho que eu não quero fazer um levantamento de caldex agora nelas, não. Eu acho que desse tamanho aqui é um tamanho bom, né? Pra mim tá plantando elas. O que que vocês acharam? Ficaram aí, ó, quatro dedos longe, né? E o que que eu vou molhar ela aqui agora? Que tá com conchonilha de raiz. Vou só colocar naftalina? Porque ajuda muito a naftalina? Não. Não vou colocar só naftalina, não. Vou pegar água sanitária, né? Água sanitária. Eu vou pegar meio copo, vou colocar em dois litros de água e vou molhar todas essas quatro estacas aqui, né? Galhas de rosa do deserto, no caso. Então, por quê? Vai ajudar muito. Vai eliminar todas essas conchonilhas de raiz. Porque senão, se eu não fizer nada, não colocar naftalina e nem colocar a que boa, né? Que é a nossa água sanitária. O que que vai acontecer? Ela vai pro outro substrato e vai matar a minha planta, porque vai sugar toda a seiva que tem na minha planta, né? Vai estragar completamente. Como eu não quero isso e também não quero ficar lavando pra não tirar tantas raízes de alimentação da minha planta nesse momento, eu vou colocar esses dois... Essas duas coisas que eu tô precisando nesse momento aí, pras minhas rosinhas não morrerem, né, gente? Porque que judiação, olha o jeito que o vaso ficou feio, né? Já tinha tomado de conta do vaso, por isso que eu não gosto de vasos assim. Às vezes, dependendo da planta, até que vai, mas dependendo, não. Não gosto muito, não me agrada. E deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui agora. É isso aí. Não sei se eu faço um levantamento, um pouquinho. Acho que vou colocar um pouquinho mais de terra aqui embaixo, só um pouquinho mesmo, tá? E levantar ela. Pouca coisa. Deixa eu ver, pode trazer um pouquinho de terra? Pode colocar aí um pouquinho só. Isso. É suficiente, né? É suficiente pra mim. Pronto. Agora sim, ela tá onde que ela tem que estar. Porque ela é uma princesa, né? Essas princesas... Aqui no meu quintal eu tenho rainhas e princesas. Elas são princesas, né? E a mamãe delas que são rainhas. E olha só, tá ficando muito bom, tá ficando maravilhoso. Ótimo. Porque elas são bem grandes mesmo. Deixa eu terminar de organizar aqui. Deixa eu organizar aqui, assim. Pronto. Isso aqui é suficiente pra mim. É suficiente pra mim. Vou fazer... É só isso aqui de levantamento. Já tá maravilhoso. Não quero mais que isso. E agorinha já vou preparar aqui boa também. Eu vou preparar e vou mostrar pra vocês. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas vai valer a pena porque eu vou mostrar como eu faço, tá bom? Então, vou fazer agora o replantio dessa segunda aqui, que tá com a Golden Fire. Olha só que lindeza. Vou colocar essa maravilha aqui. Vou colocar ela mais pra cá. Isso. Não vou levantar ela muito, não. Eu quero assim. Deixa eu pegar a outra agora. Deixa eu colocar todas. Porque aí, né? Eu venho... Deixa eu pegar essa daqui. Olha só o tanto de canchonilha de raiz. É triste, mas fazer o quê? Isso. Pronto. Deixa eu... Deixa eu pegar só mais um pouco desse substrato e colocar aqui dentro. Prontinho. Eu vou colocar a terra aqui agora. E assim que estiver pronto, né? Eu vou colocar uma terrinha nelas pra ficar bem bonita aí nesses vasos que elas estão. E elas vão ficar assim maravilhosas. Do jeito que vocês estão vendo. Tá perfeito. Esse replantio aí dessas estaquias gigantes. Tem pessoas que vão perguntar, Juliana, qual substrato que você usa? Areia grossa de construção, carvão moído, fosfato simples e também substrato, né? Pra rosa do deserto. Então, eu misturo isso tudo. Faço uma mistura bem grande e coloco aí nas minhas plantinhas, tá bom? Do jeito que vocês estão vendo. Olha só. Tá ficando maravilhoso. Olha só como é que ficou esse replantio, pessoal. Elas estão mais lindas, exuberantes. Estão maravilhosas. Coloquei ali do ladinho, olha só. Coloquei também a água sanitária já, né? Meio copo de água sanitária. Daí eu vou estar molhando, né? Essas minhas maravilhas da natureza. Olha só. Tá uma baguncinha aqui. Mas eu vou organizar daqui a pouco. E é isso aí. Tá vendo? Tava todos meio murchinhos, sem vida, né? E deu uma primeira chuva aqui. Deu uma chuva só aqui na minha cidade, aqui em São Miguel do Araguaia, por enquanto, né? Mas creio eu que vai ter mais chuvas ainda hoje, porque tá com um ventinho maravilhoso agora. E falar pra vocês. Tem muita gente que pergunta. Ju, qual é o seu substrato? Gente, eu já mostrei o meu substrato algumas vezes, né? Muitas vezes, na verdade, aí no canal. Mas se vocês pedirem pra mim, escreverem aí no comentário, falando Ju, faz de novo, pra gente relembrar. Eu faço novamente sim. O que que eu não faço pra vocês, né? Faço tudo. Adoro. E eu adoro fazer também o substrato, porque tem muitas outras plantas que eu preciso terminar. E essa aqui é a porpo blue, viu? Terminar de fazer o replantio ali dentro das minhas matrizes. Outras matrizes, né? Esses galhos aqui são galhos que estão à venda também, viu? Mas primeiro eu vou curar eles. Eu vou deixar eles, assim, bem lindinho mesmo. Com floração intensa, né? Olha que caledoscópio maravilhosa. É uma rosa que me enche, assim, os olhinhos de estrela, né? É uma verdadeira belezura da natureza, gente. Uma verdadeira belezura. Nesse caso aqui, eu não tinha nenhuma das raízes podre, né? Como vocês viram. Era conchonilha de raízes. E também porque aqueles vasos já não serviam mais pra esses galhas, né? Pra essas galhas de rosa do deserto. Porque já estava muito pequenininho. Já não tinha mais pra onde as raízes de alimentação andar, né? Sair procurando, assim, mais terra. Já não tinha mais. Já tinha... Vocês viram que eu tirei o torrão inteiro com a terra, né? Tudinho e coloquei aqui. Aquilo ali foi substrato ainda que sobrou do que eu fiz aqui, né? Hoje. E eu não sei qual terra bonita... Aliás, qual das minhas rosas do deserto que eu vou colocar lá. Olha só. Aqui, a água sanitária que eu tô colocando. Água sanitária, né? E água normal. É muito bom, gente, fazer isso aqui. Isso aqui é uma terapia pra mim. Eu adoro. Tenho a maior satisfação do mundo de fazer isso. Olha só, eu vou ali pegar mais, que eu fiz bastante. Fiz bastante mesmo, tá vendo aí? Aí, melhor do que eu ficar tirando, né, delas. Porque aí, judeia demais, judeia demais delas. É, ficar tirando toda a conchonilha de raiz. Não, não vou fazer isso, não. E vocês vão ver o quanto não vai fazer diferença. Porque eu tirei com o torrão de terra inteiro. Pra essas belezuras aqui. Não vai fazer diferença pra elas, gente. Elas vão desenvolver de uma maneira tão grande. Que elas vão começar a engrossar esse caldex aí. E eu vou mostrar... E esse vídeo que eu tô fazendo de hoje, né? Daqui um mês, eu vou fazer outro vídeo mostrando pra vocês verem como é que elas estão. Essas estacas aqui são maravilhosas que eu tenho aqui. Há muitos anos já. Eu tenho elas, tem uns quatro anos que eu tenho essas estacas. Quatro, é, quatro anos que eu fiz elas. Quatro anos e já está aí, do jeito que vocês estão vendo. Tem gente que nem acredita. Quando chega aqui, eu acho que é de semente. Mas não, são estaquias mesmo que eu fiz, né? Por hoje é só. Muitíssimo obrigado a todos vocês, né? Pelo carinho que vocês têm comigo. Atingimos aí uma marca, né? Maravilhosa. Mais de 20 mil inscritos no canal. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês por isso, viu? Que Jesus abençoe. Que Jesus guarde. E livre de todo mal. Amém? E é isso aí. Um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau, família. Tchau.